Olá torcedor fiel, bem-vindo à apresentação do elenco das jogadoras do Corinthians. É uma honra para nós apresentar a vocês um grupo de mulheres incrivelmente talentosas e dedicadas que compõem o elenco do clube em 2023. Desde sua fundação, o Corinthians tem sido sinônimo de sucesso no futebol, e a equipe feminina não é exceção. Cada uma dessas jogadoras tem uma paixão incansável pelo jogo e trabalha duro para representar o clube com orgulho e dedicação. Vamos conhecer agora cada uma dessas atletas, suas histórias e suas habilidades únicas, e ver como elas fazem parte desta equipe de sucesso. Começaremos apresentando as atacantes, o que elas fazem e quem são elas. As atacantes são responsáveis por marcar gols e criar oportunidades de gol para o time. Elas trabalham em conjunto com as demais jogadoras da equipe para superar a defesa adversária e colocar a bola na rede do gol adversário. Elas precisam ter habilidades técnicas como driblar, chutar e passar, além de visão de jogo e inteligência tática para tomar decisões rápidas e eficientes na área de ataque. São elas. Ana Caroline Nogueira Correia, mais conhecida como Carol Nogueira, é atacante e atua no Corinthians com a camisa número 77. Ela nasceu em Duque de Caxias Rio de Janeiro no dia 3 de novembro de 1992. Carol Nogueira chegou ao Corinthians como reforço para a temporada 2023, depois da passagem pelo São Paulo. Carol defendeu o Duque de Caxias de 2008 a 2016, com breve passagem pelo Estrela Real, neste período em 2015. Depois disso teve outra breve passagem pelo 15 de Piracicaba e em 2017 chegou ao América Mineiro. Em 2018, além do América Mineiro, teve passagem também pelo Rio Preto e o Ipatinga. No ano seguinte passou pelo Kiriagat da Grécia e depois retornou ao futebol brasileiro para defender o Havaí Kinderman, em 2019. Na temporada seguinte se transferiu ao São Paulo, onde ficou até o final de 2022. Em seguida vem ela. Ellen Christine do Santos Alencar, mais conhecida apenas como Ellen, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 70. Ela nasceu no dia 5 de maio de 2003, em Mojimirim, São Paulo. Ela chegou às categorias de base do Corinthians feminino em 2020 e não demorou para se destacar. Desde então ela não deixou o clube. Pouco antes de chegar ao Corinthians, a jovem precisou passar por uma recuperação após romper o ligamento cruzado anterior do joelho. A jovem participou do Brasileiro 2020, disputado no início de 2021 por conta da pandemia, e depois rompeu o ligamento do joelho novamente, precisando passar por novo processo cirúrgico. No início de 2022, a comissão de Arthur Elias chamou a jogadora para fazer a pré-temporada com o time principal enquanto ela estava em processo final de recuperação e foi bem vista pela comissão. Com isso, ela foi promovida oficialmente ao elenco principal, mesmo que em algumas oportunidades ainda retornasse ao time de base para a disputa de alguns jogos. Na disputa da primeira edição da Supercopa Feminina, ainda em 2022, a jogadora marcou seu nome na história do Corinthians como a primeira atleta da base do Corinthians a estrear no profissional. Ela entrou em campo pela primeira vez na semifinal contra o Real Brasília. Em abril, pouco depois da competição, ela assinou o contrato profissional com o Corinthians. Com o destaque que construiu ao longo da temporada, ela foi convocada para a seleção brasileira feminina sub-20. Pouco depois, no entanto, teve que ser retirada da lista ao romper pela terceira vez o ligamento cruzado do joelho. Ela foi submetida à nova cirurgia. Na sequência vem ela. Fernanda Caroline da Silva, mais conhecida como Fernanda, é atacante e atua no Corinthians com a camisa número 22. Ela é natural de Jundiaí, São Paulo e nasceu no dia 2 de novembro de 1993. A atacante chegou ao Corinthians como reforço para a temporada 2023 depois de passagem pelo Santos. Fernanda iniciou sua carreira no Saad, um dos times pioneiros no futebol feminino, em 2009. No ano seguinte defendeu o Palmeiras e posteriormente o Centro Olímpico. Em 2012 iniciou sua passagem no futebol europeu, defendendo o Asif, da Suécia. Atuou no clube até o final de 2018 e no ano seguinte, ficou por duas temporadas no Piteia Ife, clube também sueco. Para encerrar sua passagem no país, Fernanda defendeu o Vítio GLK durante o ano de 2021. Na temporada seguinte retornou ao Brasil para atuar no Santos, clube onde ficou até acertar com o Corinthians. Continuando temos ela. Gabriele Jordão Portilho, mais conhecida como Gabi Portilho, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 18. Ela nasceu em Brasília Distrito Federal, no Brasil, no dia 18 de julho de 1995. Gabi Portilho chegou ao Corinthians em 2020 e defende o clube desde então. Revelada pelo Kinderman, de Santa Catarina, Gabi tem passagem pelo futebol europeu, onde defendeu o Madrid por duas temporadas, e teve grande desempenho em 2019 pelo 3B da Amazônia. Lá foi campo estadual e parou nas oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A atleta fez 10 gols em 8 partidas disputadas. Gabi Portilho fez em 2020 sua primeira temporada de Corinthians e já se mostrou importante para o elenco. Disputou 31 dos 32 jogos da temporada, sendo a atleta que mais vezes entrou em campo. Além das participações, a atacante marcou 6 gols e ajudou nas conquistas do paulista e do brasileiro. Em 2021, Gabi Portilho viveu um ano mágico. Depois de ver peças importantes do ataque corintiano darem adeus ao clube, a camisa 18 assumiu a titularidade sem nenhuma dificuldade e não deixou que a equipe sentisse falta de quem foi embora. Ao todo foram 39 jogos disputados e 7 gols marcados, além da conquista da inédita tríplice coroa brasileiro, libertadores e paulista. Ao final do ano, ela renovou seu vínculo com o clube até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Além de ser campeã da Copa América com a seleção brasileira, agora vem ela. Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida, mais conhecida como Jaqueline ou Jaque, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 30. Ela nasceu em Guarulhos, São Paulo, no Brasil, no dia 31 de março de 2000. Jaque chegou ao Corinthians no início de 2022, com apenas 21 anos, como o primeiro reforço da equipe para a temporada e segue no clube. Ela assinou o contrato até o final de 2023. A atleta foi contratada pelo Clube do Parque São Jorge depois de três temporadas no São Paulo. Antes do rival tricolor, ela teve passagens por Santos 2017 e 2018 e Portuguesa Santista 2016. O último dos clubes, inclusive, marcou o primeiro time da atleta no futebol de campo logo após se transferir do futsal, modalidade na qual iniciou sua carreira. Jaqueline foi eleita à revelação do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Ela também acumula passagens pela seleção brasileira de base e profissional. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Dando continuidade temos ela, Jennifer da Silva Cordinali Gouveia, mais conhecida como Jennifer ou Genie, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 9. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 6 de novembro de 2001. Genie é uma das promessas do futebol feminino e chegou ao Corinthians como reforço para a temporada de 2021. Ela segue no clube a jovem tem passagens pelo Tiger Academia ao Dax Internacional, deixando o time do Sul para defender o Timão. Terceira contratação do Corinthians para aquela temporada, Jennifer foi vice-artilheira das categorias de base do Internacional em 2020 e acumula convocações para as categorias de base da seleção. Jennifer chegou ao Corinthians como uma das grandes promessas da modalidade e logo mostrou o motivo. Em sua primeira aparição com a camisa corintiana, a atacante já balançou as redes. Ao longo do ano, Genie ganhou espaço após a saída de algumas peças do ataque e encerrou a temporada com 35 jogos e 18 gols marcados, sendo uma das artilheiras da equipe no ano. Ela fez parte da conquista da Tríplice-Coroa. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Ao final da temporada, a atleta renovou seu vínculo com o Corinthians por mais dois anos, permanecendo no clube até o final de 2024. Para dar andamento temos ela. Milene Karine Fernandes Arruda, mais conhecida como Milene, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 14. Ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1994 e chegou ao Timão na temporada de 2018. Vinda do Rio Preto, a jogadora disputou os campeonatos brasileiro e paulista pela equipe do Parque São Jorge. Em seu primeiro ano no clube, Milene foi campeã brasileira. Além do título, a atleta se destacou individualmente, sendo artilheira e melhor jogadora da competição, integrando a seleção de craques do brasileiro. Na temporada seguinte, a atleta seguiu em crescente e conquistou mais duas taças pelo Timão, Libertadores e Paulista, marcando um dos gols do segundo título. Ao final da temporada, Milene se transferiu para o futebol chinês. Após pouco tempo na China, a atleta teve que lidar com a pandemia da Covid-19. Liberada pela regra da FIFA que permitia que as jogadoras acertassem empréstimos para outros clubes para seguirem atividade, Milene retornou ao Corinthians. Nesta passagem, no entanto, ela não pôde fazer sua reestreia, uma vez que a doença logo chegou ao país e paralisou também o calendário brasileiro. No início de 2021, Milene retornou ao Brasil para atuar no Internacional. Depois de enfrentar uma lesão de LCA, a atleta se firmou como um dos principais nomes da equipe e levou o Clube Gaúcho à final do Brasileirão de 2022, no qual ficou com o vice-campeonato justamente para o Timão. Logo após a final, a atleta rescindiu com o Clube do Sul e acertou seu retorno ao Parque São Jorge. No ano de 2022, conquistou a Copa Paulista com o Timão. E para finalizar as atacantes temos ela. Miriam do Santo Silva, mais conhecida como Miriam, é uma atacante que atua no Corinthians com a camisa número 15. Ela nasceu em Mogi das Cruzes, São Paulo, no Brasil, no dia 31 de dezembro de 1998. Miriam chegou ao Corinthians para a temporada de 2021, aos 22 anos. Ela segue no clube desde então. A atleta tem passagens por Rio Branco, Rio Preto, América Mineiro e Cruzeiro, sendo o último clube que deixou para defender o Timão em 2021. Ela foi o segundo reforço da equipe para o ano. Ao longo de 2021, Miriam brigou por espaço no time de Arthur Elias e mostrou que tem qualidade para assumir a vaga no time titular. Uma das promessas da modalidade, a jovem fechou o ano com 21 jogos disputados e 9 gols marcados, além da artilharia do Paulistão e a conquista da Tríplice-Coroa, brasileiro, paulista e libertadores. Ela tem contrato com o clube até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina e o Campeonato Brasileiro com o Timão. Agora iremos conhecer as meias, o que elas fazem e quem são elas. As meias são responsáveis por conectar a defesa com o ataque e criar jogadas ofensivas para o time. Elas precisam ter habilidades técnicas avançadas, como boa visão de jogo, boa habilidade de passe e boa movimentação sem a bola, além de serem capazes de realizar tarefas defensivas quando necessário. As meias são importantes porque controlam o ritmo do jogo, distribuem o jogo e ajudam a equipe a alcançar o objetivo de marcar gols e vencer o jogo. Temos ela. Maria Eduarda Ferreira Sampaio, mais conhecida como Duda Sampaio, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 27. Ela nasceu em Jequeri, Minas Gerais, no dia 18 de maio de 2001. E um Duda Sampaio chegou ao Corinthians com reforço para a temporada 2023 depois de passagem de destaque pelo Internacional. A meia iniciou sua carreira no América Mineiro, onde atuou em 2017 e 2018. Na temporada seguinte se transferiu ao Cruzeiro, clube com o qual ganhou visibilidade nacional. Depois de três temporadas, chamou a atenção do Internacional e se transferiu para o Clube do Sul em 2022. No Internacional, a corintiana teve breve participação no time sub-20 e logo se firmou na equipe profissional. Ao longo de 2022, a meia cresceu ao ponto de entrar no radar da seleção brasileira e logo se firmar com a amarelinha. Neste ano foi eleita craque do Campeonato Brasileiro e ergueu também o troféu da Copa América com a equipe de Pia Sundage. Depois de perder o título do Campeonato Brasileiro justamente para o Corinthians, a atleta acertou sua transferência ao Clube do Parque São Jorge. Avançando vem ela. Liana Milena Salazar Vergara, mais conhecida como Lia Salazar, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 11. Ela nasceu em Bogotá, na Colômbia, no dia 16 de setembro de 1992. Lia chegou ao Corinthians em 2022 com 29 anos, como o quarto reforço da equipe para a temporada. Ela segue no clube. Ela tem contrato com o clube até o final de 2023. Liana Salazar foi contratada pelo Clube do Parque São Jorge depois de defender o Santa Fé da Colômbia, em 2021. A equipe definiu o título da Libertadores contra o Corinthians. A meia iniciou sua carreira no futebol universitário defendendo o Kansas Jaials. Depois, Salazar defendeu o Sudê da Grécia, Santa Fé e Atlético Huila, da Colômbia, e Beijing BSU, da China, antes de fazer sua segunda passagem pelo Santa Fé na última temporada. Além disso, a meia acumula convocações para a seleção colombiana disputando duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Além do segundo lugar na Copa América, ao defender seu país natal. Prosseguindo vem ela. Marisa Nascimento Silva, mais conhecida como Marisa, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 20. Ela nasceu em Imperatriz Maranhão, no Brasil, no dia 8 de novembro de 2001. Marisa chegou ao Corinthians com apenas 20 anos, em 2022. Ela foi o segundo nome anunciado pelo clube para a temporada e segue no Parque São Jorge desde então. A atleta iniciou sua caminhada no Clube do Parque São Jorge depois de duas temporadas e meia no Grêmio. Antes da equipe do Sul, ela teve passagens pela Chapecoense e São José. Ela também acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Seu contrato é válido até o final da temporada de 2023. No ano de 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Em seguida vem ela. Diane Aparecida Martins Xavier, mais conhecida como Diane, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 8. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 22 de dezembro de 1989. Diane chegou ao Corinthians em 2018. Ela defende o clube desde então. A atleta chegou ao Corinthians depois de passagem pelo Flamengo, onde foi campeã brasileira. Em seu primeiro ano, ela disputou os Campeonatos Brasileiro e Paulista pela equipe do Parque São Jorge. Em 2019, Diane entrou em campo 23 vezes com a camisa do Timão e balançou a rede uma vez. Ela foi campeã do Paulista e da Libertadores, além de ter ajudado na conquista do vice do Brasileiro. Diane foi um dos destaques corintianos principalmente no final da temporada de 2020. Ela disputou 19 jogos e marcou 4 gols, fazendo uma reta final de brasileiro e paulista muito boas. Ao final do ano, foi a segunda atleta acertar sua permanência no clube do Parque São Jorge para 2021. Em 2021, Diane foi peça importantíssima para a conquista da tríplice-coroa. A jogadora chegou a ser destaque na FIFA por algumas de suas atuações na temporada. Ajudou a equipe a levantar as taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista em 2021 e no fim do ano. Foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Na sequência vem ela, Tamires Cássia Dias de Brito, mais conhecida como Tamires, e também chamada carinhosamente de Meida Fiel, é uma meia-esquerda que atua de lateral no Corinthians, com a camisa número 37. Ela nasceu em Caeté, Minas Gerais, no Brasil, no dia 10 de outubro de 1987. Tamires chegou ao Corinthians em julho de 2019, após disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminina com a Seleção Brasileira. A experiente lateral-esquerda estava no Fortuna Jorim, da Dinamarca. Ela segue no Timão desde então. Em seu currículo, Tamires tem passagens por Juventus, Santos, Ferroviária, Atlético Mineiro e Centro Olímpico, além do Charlotte Eagles, dos Estados Unidos. Com a camisa da Seleção Brasileira, Tamires ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. Na temporada de 2019, Tamires entrou em campo 25 vezes e anotou 4 tentos. Ela foi campeã do Paulista e da Libertadores, além de ter ajudado na conquista do vice do brasileiro. Ao longo de 2020, Tamires provou mais uma vez sua importância defensiva e ofensiva, atuando tanto como lateral quanto uma espécie de ponta. A corintiana participou de 27 jogos, marcou 5 gols e foi constantemente convocada para a seleção. Ajudou o Corinthians nas conquistas do brasileiro e do Paulista e no Natal, confirmou sua permanência para 2021. Foi a sexta jogadora a ficar no clube. Em 2021, Tamires viveu temporada agitada. A atleta teve que se dividir entre Corinthians e seleção, mas não deixou a desejar com nenhuma das duas camisas. Pelo timão, foram 38 jogos e 9 gols marcados. Atuando como ponta, a jogadora foi peça importantíssima na conquista da inédita tríplice-coroa brasileiro, paulista e libertadores e novamente no Natal, confirmou sua renovação com o clube para a temporada de 2022. Seu atual vínculo é válido até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o timão. Além de ter sido campeã da Copa América com a seleção brasileira. Continuando temos ela. Gabriel Maria Zanotti de Moner, mais conhecida como Gabi Zanotti, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 10. Ela nasceu em Itaguaçu Espírito Santo, no Brasil, no dia 28 de fevereiro de 1985. Gabi Zanotti chegou ao Corinthians em 2018. Desde então ela defende o clube. A atleta chegou ao Parque São Jorge vinda do Jiangsu Suning, da China. Pelo timão, a jogadora disputou os campeonatos brasileiro e paulista em seu primeiro ano. Em 2019 a jogadora vestiu a camisa 10 e participou das conquistas do Campeonato Paulista, no qual foi peça importante e da Libertadores, além do vice do brasileiro. Ao longo da temporada, a meia entrou em campo em 40 oportunidades e balançou as redes 18 vezes. Na temporada de 2020, Gabi Zanotti foi um dos grandes destaques do Corinthians, principalmente na reta final do brasileiro e do paulista, quando fez ótimas partidas. Com 29 jogos disputados e 7 gols marcados, a corintiana foi campeã do torneio nacional e do estadual. No último dia de 2020, o clube deu um presente de final de ano para Fiel e anunciou a renovação da meia para 2021, sendo o 19º nome a permanecer nos planos do clube. Ao longo da temporada de 2021, Gabi Zanotti não baixou seu ritmo e se firmou mais uma vez como um dos pilares do Corinthians. Ela esteve em campo em 41 jogos, marcou 12 gols e ditou o ritmo do meio de campo corintiano. A camisa 10 foi campeã da Libertadores, do brasileiro e do paulista e renovou seu contrato com o clube até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Supercopa Feminina e o Campeonato Brasileiro com o Timão. Agora vem ela. Vitória Cristine Albuquerque de Miranda, mais conhecida como Vicky Albuquerque, é uma meia atacante que atua no Corinthians com a camisa número 17. Ela nasceu em Brasília no Brasil, no dia 14 de março de 1998. A atleta chegou ao Corinthians no início de 2019 para ser uma das opções para o meio campo alvinegro. Vicky encerrou o ano de 2021 pelo clube, mas logo se despediu do Timão. Depois de seis meses fora, jogando na Espanha, ela retornou ao Parque São Jorge. A jogadora tem passagens pela seleção de base e profissional do Brasil. Em 2018 se destacou no Minas e Sez, onde fez 13 jogos e marcou 8 gols. Nova na equipe, a jovem precisou de pouco tempo para se adaptar ao elenco e logo virou o xodó da Fiel. Em 42 jogos, a meia atacante marcou 21 gols e participou de 39 vitórias e 3 empates. Peça essencial durante todo o ano, Vitória foi campeã do Paulista e da Libertadores, e ficou como vice do Brasileiro ao lado de suas companheiras. O bom desempenho no Timão rendeu convocações para a seleção brasileira. Em 2019, confirmou sua permanência no clube para 2020 mesmo após rumores de que iria embora. Na temporada de 2020, vi que foi um dos destaques do Corinthians. Com 26 jogos disputados, a meia marcou 12 gols e foi uma das artilheiras da equipe na temporada, ao lado de Gabi Nunes e Gigi Crivellari. Campeã brasileira e paulista, a jogadora foi a oitava a confirmar sua permanência no clube para 2021. No dia 10 de janeiro de 2022, o Corinthians anunciou que Vicky Albuquerque não renovou seu contrato com o clube. Ela encerrou sua primeira passagem pelo clube após 110 jogos disputados, 59 gols marcados e 7 títulos conquistados. Depois de defender o Madrid CFF da Espanha por seis meses, a atleta retornou ao clube. No ano de 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. E para finalizar as meias temos ela. Graziele Pinheiro Nascimento, mais conhecida como Grazi, é uma meia que atua no Corinthians com a camisa número 7. Ela nasceu em Brasília, no Brasil, no dia 28 de março de 1981. Grazi chegou ao Corinthians em 2016 e atua no clube desde então, sendo um dos grandes nomes da modalidade no Brasil. Em seu primeiro ano no clube, a atleta compunha um elenco do time formado pela parceria entre o Timão e o Aldax. Grazi atuou na Espanha no início da carreira, onde conquistou a Copa da Rainha em 2007. No Brasil a jogadora possui três Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro e três Copas Libertadores Feminina. Grazi também disputou e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Futebol Feminino no Rio de Janeiro em 2007. Na temporada de 2019, Grazi foi capitã da equipe e participou de 41 partidas, além de ter marcado seis gols. A meia foi campeã do Paulista e da Libertadores, e ajudou na conquista do vice do Brasileirão também. Ao longo de 2020, Grazi dividiu a braçadeira de Capite com Tamires. Ao final da temporada, a meia disputou 25 jogos, marcou oito gols e foi campeã do Brasileiro e do Paulista. Em 2021, Grazi fez parte do elenco que conquistou a Tríplice-Coroa. No fim do ano, a jogadora mais experiente da equipe anunciou que encerraria a carreira ao fim da temporada 2022. Assim, foi a primeira a ter o contrato renovado até o final de 2022 para se despedir do futebol com a camisa do Timão. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Na reta final da temporada, surpreendeu ao mudar de ideia e renovar seu contrato com o clube por mais um ano. Agora iremos conhecer as volantes, o que elas fazem e quem são elas. As volantes são responsáveis por equilibrar o jogo entre a defesa e o ataque, fornecendo suporte tanto na defesa quanto no ataque. Elas precisam ter habilidades técnicas sólidas, boa leitura de jogo e boa capacidade de marcação, além de serem fortes fisicamente para enfrentar adversários diretos e recuperar a bola. As volantes são importantes porque atuam como uma ponte entre a defesa e o ataque, ajudando a equipe a se defender e a criar oportunidades de gol. São elas. Francisca Gabriela Moraes da Rocha, mais conhecida como Gabi Moraes, é uma volante que atua no Corinthians com a camisa número 55. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, no Brasil, no dia 5 de abril de 1994. Gabi Moraes chegou ao Corinthians em 2016, após passagem pelo Centro Olímpico. Ela deixou o clube na reta final do ano para se transferir ao Braga, de Portugal. Ela retornou no meio de 2022. A atleta retornou ao Brasil em 2018 para atuar pelo Iranduba. No ano seguinte, em 2019, se transferiu para o Sky Blue FC dos Estados Unidos e em 2020 retornou a Portugal, onde defendeu o Famalicão. Seu contrato com o clube português chegou ao fim em maio. Assim, ela acertou seu retorno ao Timão como reforço para o restante da temporada de 2022. No ano de 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro com o Timão. Avançando vem ela. Juliana Ferreira, mais conhecida como Ju Ferreira, é volante e atua no Corinthians com a camisa número 28. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de dezembro de 1991. Ju Ferreira chegou ao Corinthians como reforço para a temporada 2023 depois de deixar o Internacional. A volante teve como primeiro clube brasileiro o Vasco que defendeu nas temporadas 2013 e 2014. Ainda durante seu segundo ano no Clube do Rio, ela teve passagem pelo Botafogo em 2015, transferiu-se ao Flamengo, onde atuou até o início de 2019. Neste ano, acertou com o Internacional e defendeu o Clube do Sul até sua chegada ao Timão. A corintiana também tem experiência com a seleção brasileira de base. Em 2008 fez parte do elenco que disputou o Mundial Sub-17. E para finalizar as volantes temos ela. Luana Bertolucci Paixo, mais conhecida como Luana, é uma volante que atua no Corinthians com a camisa número 5. Ela nasceu em São Bernardo do Campo São Paulo, no Brasil, no dia 2 de maio de 1993. Luana chegou ao Corinthians aos 29 anos de idade, em julho de 2022, para reforçar o grupo para a sequência da temporada. Ela segue no Clube, onde tem contrato até dezembro de 2023. A atleta iniciou sua caminhada no Parque São Jorge após defender o Paris Saint-Germain, da França, por três temporadas. Antes da equipe francesa, Luana ainda teve passagens pela Noruega, Coreia do Sul e clubes brasileiros como Centro Olímpico, São Bernardo e São Caetano. A volante assumiu a camisa 5 do Corinthians, que ficou disponível após a saída de Ingrid, no fim de 2021. Luana tem passagens pela seleção brasileira e é um dos principais nomes do futebol feminino no Brasil. Pouco depois de chegar ao Timão, inclusive, ela foi campeã da Copa América com a seleção brasileira. No ano de 2022 conquistou a Copa Paulista com o Timão. Já deixe o seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no seu coringão feminino. Obrigada! Agora veremos o que as laterais fazem e quem são elas. As laterais são responsáveis por defender e atacar pelos flancos do campo, trabalhando tanto na defesa quanto no ataque. Elas precisam ser rápidas, fortes e habilidosas para cobrir o flanco, marcar adversárias e contribuir para a criação de jogadas ofensivas. Além disso, as laterais também são responsáveis por impedir avanços adversários pelos flancos e por fornecer opções de passe para suas companheiras de equipe. Elas são importantes porque ajudam a equipe a se proteger de ataques adversários e a criar oportunidades de gol. São elas! Carolina Tavares Vieira, mais conhecida como Carol Tavares, é uma lateral direita que atua no Corinthians com a camisa número 13. Ela nasceu em Cariacica Espírito Santo, no dia 25 de setembro de 1995. Carol chegou ao Corinthians como reforço para a temporada de 2023. A atleta deixou a ferroviária para defender o clube do Parque São Jorge. A lateral começou sua carreira no Atlético Mineiro, onde atuou em 2016. Na temporada seguinte se transferiu à ferroviária, clube que defendeu até 2022. Em seguida vem ela. Isabela Ferreira Costa das Chagas, mais conhecida apenas como Isabela, é uma lateral que atua no Corinthians com a camisa número 6. Ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro. No dia 23 de julho de 2001 Isabela chegou ao Corinthians no final de 2022 como o primeiro reforço da equipe para a temporada de 2023. 23. A lateral chegou ao Timão depois de passagem pelo Internacional, onde fez a maior parte da sua carreira na base e deu os primeiros passos no futebol profissional. Antes do time do Sul, ela defendeu São José e Chapecoense, respectivamente. Isabela também acumula passagens pela seleção sub-17. Com a amarelinha foi campeã do Sul-Americano da categoria e disputou também o Mundial. Agora vem ela. Catiúcia Fernandes Soares, mais conhecida como Cati, é uma lateral direita que atua no Corinthians com a camisa número 2. Ela nasceu em Santos, São Paulo, no Brasil, no dia 8 de agosto de 1994. Cati chegou ao Corinthians em 2018 e desde então atua no clube. A atleta chegou depois de passagem no Rio Preto e em seu primeiro ano no Clube do Parque São Jorge disputou os campeonatos brasileiro e paulista. Na temporada de 2019, Catiúcia entrou em campo 42 vezes e balançou a rede em duas oportunidades. Ela foi campeã do Campeonato Paulista e da Libertadores, além de ter ajudado na conquista do vice do brasileiro. Em 2020, a lateral disputou 26 jogos e marcou um gol, ajudando o clube nas conquistas do brasileiro e do paulista. A atleta foi a terceira a confirmar sua renovação para seguir no clube em 2021. Em 2021, titular absoluta na lateral direita, Cati fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa. A jogadora foi peça importante na conquista das taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista. No fim do ano, foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. O ano de 2022 começou com o título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Apesar disso, ainda durante a final do campeonato, a atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e teve que passar por cirurgia. Prosseguindo vem ela. Paula Andressa Santiago Batista Pires, mais conhecida como Paulinha, é uma lateral direita que atua no Corinthians com a camisa número 21. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 14 de fevereiro de 1988. Paulinha chegou ao Timão na temporada de 2016, quando o clube tinha seu time formado por uma parceria com o Aldax. Na separação das equipes, ela ficou no Timão. A jogadora conquistou a Copa do Brasil de futebol feminino ainda na parceria entre os clubes e o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da modalidade com o Corinthians. Em 2019, Paulinha se tornou bicampeã da Libertadores com o Timão e conquistou seu primeiro paulista pelo clube. Além disso, ela ajudou a equipe na conquista do vice do brasileiro. Com a camisa do Timão, ela participou de 34 jogos e marcou um gol. Na temporada de 2020, Paulinha entrou em campo 16 vezes pelo Timão e balançou as redes em duas oportunidades. Campeã do paulista e do brasileiro, a lateral direita foi a 17 a prolongar seu vínculo com o clube para 2021. No final de junho, no entanto, Paulinha rescindiu seu contrato com o clube e se transferiu para o futebol português, onde defendeu o Braga. No início de 2022, a atleta retornou ao Corinthians. Paulinha foi anunciada como sexto reforço da temporada, depois de seis meses no exterior. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Seu atual contrato é válido até o final de 2023. E para finalizar as laterais temos ela. Yajmin Assis Ribeiro, mais conhecida como Yajmin, é uma lateral esquerda que atua no Corinthians com a camisa número 71. Ela nasceu em Governador Valadares Minas Gerais no Brasil, no dia 28 de outubro de 1996. Yajmin chegou ao Corinthians em 2017 e ficou no clube até o final de 2018. Depois de quase dois anos fora, ela retornou ao clube em setembro de 2020. A atleta, vinda do São José Esporte Clube, disputou os campeonatos brasileiro e paulista pela equipe do Parque São Jorge na temporada de 2018. A jogadora defendeu a seleção brasileira sub-20 e foi campeã da Sul-Americana da categoria em 2014. Em 2018, ela foi campeã brasileira pelo Corinthians, mas no final da temporada deixou de fazer parte do elenco profissional feminino do Timão. Com a camisa alvinegra, a lateral esquerda fez 39 jogos e marcou um gol pelo clube do Parque São Jorge naquela passagem. Em agosto de 2020, Yajmin retornou ao Corinthians. No segundo semestre, então, a lateral foi um dos destaques do time de Arthur Elias, disputou 18 jogos e marcou dois gols, ajudando nas conquistas do paulista e do brasileiro. Como chegou ao clube com vínculo de um ano, a atleta tinha contrato até julho de 2021. Durante os anúncios para a temporada, foi a 18ª jogadora a seguir nos planos do clube. Em agosto, Yajmin renovou seu vínculo com o Corinthians até o final de 2022. Em 2021, Yajmin viveu um ano mágico com o Corinthians. As boas atuações da lateral esquerda renderam convocações inéditas para a seleção em sua estreia. Inclusive, a atleta esteve em campo por 45 minutos, marcou um gol e deu uma assistência. Pelo timão, a camisa 71 disputou 40 jogos e marcou dois gols, além de ter sido peça importante na conquista da tríplice-coroa brasileiro, paulista e libertadores. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o timão. Agora iremos conhecer as zagueiras, o que elas fazem e quem são elas. As zagueiras são responsáveis por proteger o gol da equipe e impedir o avanço adversário na área de defesa. Elas precisam ser fortes, ágeis e capazes de ler o jogo para tomar decisões rápidas e acertadas. As zagueiras precisam trabalhar em conjunto com as demais jogadoras da defesa para proteger o gol e manter a organização defensiva. Além disso, elas também precisam ser capazes de sair jogando com segurança e fornecer opções de passe para suas companheiras de equipe. As zagueiras são importantes porque são a primeira linha de defesa da equipe e ajudam a proteger o gol e evitar gols adversários. São elas. Andressa Pereira Rosa, mais conhecida como Andressa, é uma zagueira que atua no Corinthians com a camisa número 74. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 12 de maio de 1999. Andressa chegou ao Corinthians com 22 anos de idade em 2022. Ela foi o terceiro nome anunciado para a temporada e segue no clube. A atleta iniciou sua caminhada no Clube do Parque São Jorge depois de duas temporadas no Grêmio. Antes da equipe do Sul, ela teve passagens pela vitória das Tabocas, Pernambuco e Flamengo. Ela também acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, tendo disputado o Mundial Sub-20. No ano de 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Agora vem ela. Tarciane Karen dos Santos de Lima, mais conhecida como Tarciane, é uma zagueira que atua no Corinthians com a camisa número 3. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 27 de maio de 2003. Tarciane chegou ao Corinthians com 18 anos em 2021 após deixar o Fluminense. A jovem revelada nas categorias de base do time carioca segue no Corinthians desde então. A atleta acumula passagens pelas seleções de base Sub-17 e Sub-20 e foi campeã do brasileiro Sub-L8 em 2020. Com 1,87 de altura, a zagueira é forte e tem ótimo jogo aéreo. Ela, inclusive, se revezava entre o time de base e o principal da equipe carioca. Pelo time do Rio, a jovem marcou 16 gols em 45 jogos disputados. Das vezes em que balançou as redes, sete foram de falta. Tarciane teve um 2021 de poucas oportunidades no Corinthians. A mais marcante delas talvez tenha sido a grande final do Paulistão, quando foi titular da equipe ao lado de Gicampiolo. Ao longo do ano, a jovem participou de 10 jogos e marcou 4 gols, além de ter participado das conquistas do brasileiro paulista e da Libertadores. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Além disso, ela foi campeã sul-americana com a seleção brasileira Sub-20 e também foi convocada para a disputa do Mundial da categoria. Ao final da temporada, a atleta renovou seu vínculo com o Corinthians por mais dois anos, permanecendo no clube até o final de 2024. Avançando vem ela. Giovanna Campiolo, mais conhecida como Gicampiolo, é uma zagueira que atua no Corinthians com a camisa número 4. Ela nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, no Brasil, no dia 14 de junho de 1996. Gicampiolo chegou ao Corinthians em 2018 e atua no clube desde então. A zagueira chegou do Kinderman. Ela também acumula passagem pela seleção brasileira e participou do Mundial Sub-20 da modalidade. Em seu primeiro ano no Timão, venceu o Campeonato Brasileiro. Em 2019, a atleta conquistou sua primeira Libertadores e o primeiro Paulista pelo Corinthians. Zero time e, vale ressaltar, ficou com o vice do Brasileiro também. Ao todo, Giovanna entrou em campo em 24 oportunidades e balançou a rede uma vez. Em 2020, Giovanna disputou 14 partidas pelo clube e marcou um gol, ajudando nas conquistas do Brasileiro e do Paulista. Peça importante para a rodagem da defesa corintiana, a zagueira foi a quarta a renovar com o clube ao final da temporada para seguir defendendo o Timão em 2021. Na temporada 2021, Di Campelo se firmou como parte fundamental da zaga do Corinthians. Sendo titular em boa parte dos jogos que resultaram na conquista da Tríplice-Coroa, a zagueira foi peça importante na conquista das Taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista. No fim do ano, foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. E para finalizar as zagueiras temos ela. Érica Cristiano dos Santos, mais conhecida como Érica, é uma zagueira que atua no Corinthians com a camisa número 99. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 4 de fevereiro de 1988. Érica chegou ao Corinthians em 2018. A atleta não deixou o clube desde então. A atleta chegou ao Timão depois de passagem pelo Paris Saint-Germain. Em seu primeiro ano no Timão, a jogadora disputou os campeonatos brasileiro e paulista. Érica também defendeu as cores da seleção brasileira na Copa América da temporada de 2018, na qual foi campeã com a equipe. Em 2019, Érica disputou 29 jogos pelo Timão e marcou 4 gols. Ela foi campeã do paulista e da Libertadores e faturou o vice do brasileiro. Em 2020, entrou em campo em 22 oportunidades e marcou 4 gols, além de ser constantemente convocada para a seleção. Campeã brasileira e do paulista, a zagueira foi a sétima a estender seu vínculo com o clube para a temporada de 2021. Érica teve participação importante em 2021. Peça fundamental do time de Arthur Elias, ela esteve em campo em 21 jogos e marcou 4 gols. Na reta final do ano, a zagueira rompeu o ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia. Ao final do ano, ela renovou seu contrato com o clube até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou a Copa Paulista com o Timão. Agora iremos entender o que as goleiras fazem e quem são elas. As goleiras são responsáveis por proteger o gol da equipe e evitar gols adversários. Elas precisam ser ágeis, fortes e capazes de tomar decisões rápidas para defender o gol, seja saltando, se posicionando ou fazendo defesas. Além disso, as goleiras também precisam ser capazes de sair jogando com segurança, fornecendo opções de passe para suas companheiras de equipe e participando da organização defensiva. As goleiras são importantes porque são a última linha de defesa da equipe e têm a responsabilidade crucial de proteger o gol e evitar gols adversários. São elas. Letícia Isidoro Lima da Silva, mais conhecida como Lele, é uma goleira que atua no Corinthians com a camisa número 12. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 13 de agosto de 1994. Lele chegou ao Corinthians em 2016, quando o clube ainda formava parceria com o Aldax. Quando o acordo se encerrou, ela ficou no timão. Ao final de 2020, a atleta se despediu do clube se transferindo ao Benfica, de Portugal, onde ficou por uma temporada. Ela retornou ao Parque São Jorge no início de 2022. Em 2016, ela ganhou a Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2016. No ano seguinte foi campeã da Copa Libertadores e em 2018 o Campeonato Brasileiro. Lele também já representou a seleção brasileira, sendo campeã do Campeonato Sul-Americano Sub-20, além da Copa América Feminina em 2018. Ela também esteve presente na Olimpíadas de Tóquio e chegou a ser convocada para a Copa América de 2022, mas foi cortada da lista de última hora por um estiramento no ligamento do joelho. Em 2019, a arqueira disputou 21 jogos entre Paulista e Libertadores. A equipe se sagrou campeã dos dois torneios e brasileiro, e sofreu apenas 11 gols. Com boas atuações, ela foi convocada para defender a seleção brasileira em amistosos e até na Copa do Mundo. Buscando manter os bons números da defesa corintiana, o clube renovou o vínculo com a atleta por mais um ano, até o fim de 2020. Ao longo da temporada, Lele se destacou na meta corintiana, disputou 25 jogos e foi campeã brasileira e paulista, além de conquistar algumas convocações para a seleção. Ao final do ano, atleta e clube não renovaram e Lele foi a primeira baixa do Corinthians para 2021. Pouco depois, no início de janeiro, a goleira foi anunciada como reforço do Benfica de Portugal, clube em que defendeu por uma temporada. Em 2022, o Corinthians anunciou o retorno de Lele ao Parque São Jorge. A confirmação da contratação veio no dia 10 de fevereiro. Seu novo vínculo é válido até o final de 2023. No ano de 2022 conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Em seguida vem ela. Patrícia Araújo da Silva, mais conhecida como Pathy, é uma goleira que atua no Corinthians com a camisa número 23. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 17 de março de 1997. Pathy chegou ao Corinthians em 2017 e atua no clube desde então. A atleta chegou ao clube do Parque São Jorge vinda da Chapecoense. Em seu primeiro ano no Timão, ela disputou o Campeonato Paulista pela equipe do Parque São Jorge. Em 2019, Pathy teve poucas oportunidades na meta alvinegra, mas não foi vazada. A goleira entrou em campo apenas duas vezes, uma pelo Campeonato Paulista e outra pelo Brasileiro. Ao longo de 2020, a goleira disputou apenas três jogos e também não foi vazada. Campeã brasileira e paulista, a arqueira foi a 13ª a confirmar sua permanência para 2021. Em 2021, Pathy fez parte do elenco que conquistou a tríplice coroa. A goleira ajudou a levantar as taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista. No fim do ano, foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. No ano de 2022, conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista com o Timão. Na sequência temos ela. Mariana Pereira do Santo Souza, mais conhecida como Mary Camilo, é goleira que atua no Corinthians com a camisa número 80. Ela nasceu em Itaparica, na Bahia, no dia 9 de setembro de 1996. A arqueira chegou ao Clube do Parque São Jorge como mais um reforço para a temporada de 2023. Antes disso, ela atuava no Botafogo. Mary Camilo teve como sua primeira equipe de destaque o Cruzeiro, onde atuou nos anos de 2020 e 2021. Na temporada seguinte seguiu para o Clube do Rio, onde jogou por um ano antes de chegar ao Timão. Ela também teve passagens por Vitória e Grêmio. E para finalizar as goleiras temos ela. Tainá Suelen Borges de Oliveira, mais conhecida como Tainá, é uma goleira que atua no Corinthians com a camisa número 1. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 1º de maio de 1995. Tainá chegou ao Corinthians em 2016, ainda na parceria com o Aldax. Na separação dos clubes, ela seguiu no Timão. A goleira ainda defende o clube. Em 2019, Tainá entrou em campo 20 vezes, distribuídas entre os títulos dos Paulista e da Libertadores e o vice do Brasileiro. Já na temporada de 2020, Tainá disputou apenas 4 jogos, participando das campanhas dos títulos Paulista e Brasileiro. A temporada de 2021 não foi das melhores para Tainá. A goleira acabou disputando apenas 8 partidas no ano em razão da ruptura no ligamento do joelho, em uma partida contra o Botafogo, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro em abril. Ainda assim, acompanhou a equipe na conquista da Tríplice Coroa Brasileiro, Libertadores e Paulista e em recuperação da lesão, teve seu contrato renovado até o final de 2023. E para acomodar essas brabas temos o capitão. Artur José Ribas Elias, mais conhecido como Artur Elias, é um técnico de futebol brasileiro. Atualmente comanda o Corinthians Feminino. Ele nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 5 de agosto de 1981. Está com 41 anos de idade. Atuou como treinador do Corinthians em 279 jogos, com scout de 216 vitórias, 40 empates e 23 derrotas. Artur Elias iniciou sua carreira no futebol feminino em 2006, quando tinha 24 anos. Neste ano desenvolveu um projeto na Universidade de São Paulo, USP, voltado para as características das mulheres no futebol. Artur passou três anos avaliando jogadoras universitárias e outras com experiência profissional de alto rendimento. Em 2009 foi convidado a acomodar sua primeira equipe, o Nacional Atlético Clube. As duas temporadas à frente do time despertaram o interesse da diretoria do Centro Olímpico. Em 2010, assumiu o cargo de supervisor do futebol feminino do ADECO, com convite de Magic Paula. Com uma nova metodologia e integração com as categorias de base, o treinador transformou o elenco da equipe em um time competitivo a nível profissional. Em 2013, conseguiu seu primeiro título. Sob o comando do Centro Olímpico, conquistou o Campeonato Brasileiro batendo São José. Três anos depois, o treinador assumiu o Aldax Corinthians e em sua primeira temporada garantiu mais um troféu. Novamente com um triunfo sobre o São José, Artur sagrou-se campeão da Copa do Brasil, garantindo vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Em 2017, conquistou a América pelo clube com uma vitória sobre o colo-colo do Chile nos pênaltis. Mesmo com o fim da parceria entre Corinthians e Aldax, o técnico continuou comandando a equipe do Parque São Jorge. Em 2018, conseguiu conquistar mais um título. Dessa vez foi o Campeonato Brasileiro. Já em 2019, Elias conseguiu chegar à marca de 34 vitórias seguidas. Além disso, chegou nas finais do Campeonato Brasileiro, onde acabou ficando em segundo lugar do Campeonato Paulista, onde enfrentou a equipe do São Paulo, campeã da segunda divisão nacional, e foi campeão de maneira invicta e da Copa Libertadores, onde se sagrou campeão ao bater a ferroviária por 2 a 0 na final. Conseguiu na temporada um aproveitamento de 94% com a equipe. Ainda em 2019, após a demissão do técnico Vadão, Arthur Elias foi cotado para assumir a seleção feminina. Quem acabou assumindo, porém, foi a treinadora Pia Sundage. No dia 18 de dezembro de 2019, acertou sua renovação de contrato com o Corinthians. O vínculo se estendeu até o final de 2020. A temporada de 2021 foi, em número de títulos, a melhor da carreira de Arthur Elias. Ainda no comando do Corinthians conquistou a primeira tríplice coroa do futebol feminino brasileiro. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Campeonato Paulista. Nas três competições conseguiu o tricampeonato. No ano de 2022 o treinador conquistou a Supercopa Feminina, o Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista. E aí torcedor corintiano na sua opinião, você gostou ou não, de conhecer todo o elenco das Brabas? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Corinthians. Já já eu trago novas notícias do timão feminino.